Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui um vídeo do Alan Zoca E esse aqui é o Enigma do Homem que não sabia, mas sabia Então antes de começar, já desce aí, já clica para se inscrever porque são os inscritos mais fodas Deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo E vamos começar em 3, 2 e 1 E aí Thunder Nosfer, beleza irmão, tranquilo? O microfone aí existe? Alô, 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 melhor coisa Ele tá jogando de Elsa Consegue me ouvir? Meu jogo ainda não carregou Eu consigo, meu príncipe, perfeitamente Meu príncipe Aí sim, mano Você gosta de chamar de príncipe? Opa, adoro, mano Quem não, né? Como que fala o seu nome? Como que você acha que fala meu nome? Alan Zoca? Zoca Tipo de bazuca? É a bait do século O cara acha que vai me enganar, né, velho? Alan Zoca Alan Zoca Qualquer lugar, mano, qualquer lugar, nunca joguei esse jogo, velho Qualquer lugar? É Certeza? Certeza, só dá cal aí que eu vou atrás, mano Vamos lá, mano, só vai nessa Alan Zoca Tem um O ali, o cara leu o Alan Zoca, tá ligado? Não, beleza Cara, eu só já vou falar, eu sou meio em treinamento Meu querido Eu nunca joguei esse jogo, eu tô na conta da minha irmã aqui, mano Lógico Caiu aqui nas casinhas Tristeza porque meu jogo não carrega na hora, mas vai ser muito ruim Aí é triste, né? Precisando Você viu se caiu algum cara aqui com a gente? Não vi, mano Não? Não Você joga há muito tempo esse jogo? Eu jogo desde a quarta temporada Ah, tá bom, poxa Eu ganhei V-Buck de presente, botei aqui, ganhei de Natal Da hora Aí sim Da hora Ganhou da tia, né? É Frozen, né, o nome dela? Frozen? Não sei É da hora, é da hora Da hora, né? Sempre quis ser skin Seu Natal foi bom, mano? Como é que foi? Oh Oh, foi uma beleza Eu ganhei dois presentes de Natal E foi um daquele jogo Gênesis lá Que... No Mas o presente, o preço não importa, né? É, oi Exato Ah, mas o Pato Donald foi até que bem, mano Oi? Que Pato Donald? Que Pato Donald? Você nunca mais faz isso Você nunca mais faz isso na sua vida Que? Eu nunca mais faz isso Eu não tava pronto Tristeza Tristeza Ele sabe que ele sabe O cara do nada me mandou um Pato Donald, velho Não é normal, né? Não mesmo O cara sabe, né? O cara sabe muito, né, velho Eu sei que você sabe, tá? Eu sei que você sabe, tá bom? Eu o quê? É, não Tenta me enganar Tenta me enganar Tentar o quê? Nossa, dá pra ir pra Globo já, meu querido Mano, ele sabe muito, mano Ele sabe demais Lógico que ele sabe Esse menino é a porra do novo ator da Malhação, velho Com certeza Vai ser contratado pela Globo Tá atuando muito bem Fingindo que não sabe o que é o Alan Sempre que joga igual ele, mano Quem que é ninja? É um, é um Oi, tá bom? Calma aí, rapidão Vai dar ruim Ele foi embora Você simplesmente foi embora Gostou da minha construção? Eu construí, velho Protegeu direitinho Vazou Aí, voltei, voltei Então, quem que é ninja, mano? Ninja? É um Ele faz stream Ah, é aquele rapper, né? Do Drake lá O rapper do Drake Não Não? Ele é até pra patrocinado, mano É mesmo? Esse pessoal que ganha dinheiro jogando videogame, velho Ah, fala sério, velho Nunca pegou a porra do metrô na vida Ele é puto Ele sabe demais Ele sabe muito Quem mais você assiste, mano? Eu assisto? Eu gosto de um youtuber que chama Subit Você gosta de enigma? Uhum Por isso que eu gosto de assistir os vídeos dele Que ele resolve vários enigmas Tipo assim, pra caramba É da hora, é da hora Tem que chamar ele aqui, né? Pra resolver o enigma do homem que não sabia, mas sabia Tem cara aqui, viu? Tem? Ele sabe muito Não, na verdade eu não sei se eles estão aqui dentro É que meu fone não é muito bom Então talvez eu tenha ouvido de outro jogo O que você joga além de Fortnite? Ah, mano Eu gosto de jogar LOL Tô tentando pegar Challenger, mas tô no Bronze 2 Joga pra caramba Não, eu não jogo Eu gosto de jogar Overwatch Overwatch é bom Tipo, mas de vez em quando Opa Tem cara aí Não, só no avião Só no avião, não E o Alan era pro de Overwatch também? Aí ele é tenso Subiu! Que? Que que você joga, mano? Só Overwatch e Fortnite? Overwatch, Fortnite Ano passado eu tava jogando Minecraft Que evolução, né? É, né? É, também joga o Dead by Daylight Que saiu uma atualização do Assassino Novo Gostei muito Ó, legal Tem um monte de jogo da hora O que que é esse Dead by Daylight aí? É tipo um jogo que você é o sobrevente E tem o assassino Você tem que, tipo, recuperar gerador Ele já tá atirando Tem três horas no cara Agora que não me viu Não foi? Outro foi? Então o cara não morre Tá morto, tá morto Tá Eita Ai, desculpa Destruiu a construção do Alan Muito bom Relaxa, relaxa Morreu, morreu Que tiro cagado, hein? Que eu dei aqui Beleza, irmão Eu mato o cara Você rouba a arma, é isso? Muito bom, né? Vacilão Você é vacilão, moleque Tô brincando, cara Pode pegar, pode pegar, cara Tô brincando Pega a arma, pelo amor de Deus Foi intimidado Você é melhor tiro de eu Como você sabe? Você nunca me viu jogar Ué, você deu um monte de dano no cara Do avião Ele sabe, ele sabe Ele sabe muito Do lado, moleque Manja que o outro sabe jogar mais Ninguém se menospreza fácil assim Mano Quase ele vai lá, trepe Nossa, se acerta isso Vamos lá Quebrei a base dele Matei O moleque joga bem também, velho O Alan tá carregando, não Cara, acabou a bala da minha 12, velho Quase me fudiu O moleque tá matando muito também, velho Você é mentiroso, hein, mano Você é um dos melhores que eu já vi, mano Tá, tem um cara lá na... Lá na cratera Tipo, no abordão da cratera Tá ligado? De cratera, mano Cratera é pro outro lado Tá descendo Vai atravessar a cratera Eu acho que é bem mesmo Tem 10 mil Será que vai acertar? Será que vai acertar? Ah, não, tirou Cara, mano Primeira vez que eu pego alguém muito bom, mano Nunca vi alguém jogar igual você Opa, obrigado, mano Como que eu faço? Ô, logo Rápido, meu Meu dedo não chega no F1 É que eu, tipo, eu não uso F1 Eu uso o botão do lado do mouse Ah, meu mouse não tem botão do lado E aí, você quer descer na cratera? Sei, sei Não sei Você que escolhe, mano É que é bom, você que sabe as coisas aí É que é bom ficar high ground Dos caras Mas a gente tá... Ó, moleque, moleque A gente não tem mais sniper muito boa Não é Nem eu Não sei então, hein O que a gente faz aqui Pegar tiro leso? Pode ser, pode ser Dois caras voando atrás da gente 75 Sério? Sim, sim Ah, sim, sim Sério ou não? Falei zoando mesmo Só de trollagem O cara caiu Morreu, morreu Boa Falta um, falta um Tiro cagado que eu dei Caramba, nunca mais na minha vida Sempre é um tiro cagado Vai morrer no ar Vai morrer no ar Ai Quase Tá sem shield, acertei Tá sem shield Beleza, vamos ver o loot desse daqui É, a pena a gente Pega aqui uma barret Barret é boa Nossa Obrigado, obrigado Vambora Ele botou 330 ali, né Ó, tá construindo ali, ó Eu tô vendo, eu vi, eu vi Será que eu tá com o míssil? Ó o tiro Ok Os caras desceram, desceram Boa, boa, boa Machuca eles Isso que eu gosto Pra cima Bora, machuca os caras Machuca eles Exatamente, ou ele realmente não sabe Ou ele atua muito bem Oh, no pezinho Sempre é cagado Sempre Acho que eu tô indo pra você Não fugir Eles foram pra longe Muito longe São os últimos Não Bazuca os caras Machuca eles Bota duas duplas Nossa, se acerta Atrás da árvore quase Esse moleque tá gastando Todos os shields de bazooka possível Ó, atira lá Tá tomando o shield Dá um tiro de bazooka lá Dá um tiro de bazooka lá Se tiver chegando esse blood Beleza Uh Tá, caíram, caíram Tem um aqui comigo Ai Ai Acho que o tiro acertou no Alan O tiro que o moleque deu Ai, tomei O Alan tancou o tiro Vem aqui, ó Atrás Vem atrás Eita Carimera Nossa É uma bosta isso Não é que você precisa meter bala a arma Tá sem munição, velho Que raiva que isso dá Caralho, esse cara aí é sério isso? Pugiu, fugiu Vamos atrás dele Muito chato isso Tá sem vira nenhuma Tá sem vira nenhuma Tá aqui em algum lugar Ai Perdeu o shield todo Ai, tomei por trás Uh Esse aqui foi, esse aqui foi Agora é os últimos Agora é os últimos Peraí, os caras estão tirando em nós Eles estão embaixo da árvore ali Estão atrás da árvore Sério? Eita Nossa, achei que ia morrer de queda Meio de queda Quê? Como que não acertou isso? Morreu de dó Tá atrás da árvore, os dois ali SE Como que não acertou isso, velho? Putz, tá com uma... Putz Vixe Ai Toma Mais um Ai, deitou eu Deitou eu Vai Não, vai Você te segue Boa, boa Vitória Minha primeira vitória Nice Primeira, minha primeira Nice GG, hein, mano Jogou muito GG, obrigada Boa, joga bem, pô Obrigado, viu Feliz ano novo aí Feliz ano novo Só uma pergunta, você sabe, né? Sei Tava te zoando É lógico Sou muito seu fã Falou, mano Falou, mano Falei que ele sabia, velho É lógico que ele sabia Alan Zuka O moleque é um ator da Globo, velho Vai ser contratado, velho Por um elenco de Big Brother Brasil 8 Nossa, mano Ele mandou o Alan Zuka Não teve como Quem olha o O e fala Não existe Mas o moleque atua bem, vai Além de atuar bem, o moleque joga bem também Jogou pra caramba Queria eu conseguir jogar bem assim quando eu tô em live Porque além de eu não ser bom no jogo Quando eu tô em live eu fico muito lag Então, tipo assim, fica impossível de jogar bem Quando eu não tô em live eu pelo menos tento Mas quando eu tô fazendo live, meu Deus O jogo fica tão travado É uma bosta Então é isso, galera Se vocês quiserem mais vídeos assim Mais react de gameplays Mais vídeos do Alan Deixa o like pra eu saber E comenta outros vídeos que vocês querem que eu assista aqui no canal Confere também o meu segundo canal Que eu posto outro tipo de vídeo sem ser react Eu posto gameplay de Fortnite lá também É sempre muito da hora É só clicar no primeiro vídeo da descrição Ou no vídeo que tá aparecendo aqui na tela E eu também espero te ver no próximo vídeo E tchau E tchau